Walter Delgatti Neto está preso desde o dia 2 de agosto. Em depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, ele disse que recebeu 40 mil reais da deputada Carla Zambelli do PL para invadir o sistema judiciário brasileiro. A CPI, Walter Delgatti Neto, disse que inicialmente foi contratado pela deputada para cuidar das redes sociais dela, mas que foi levado por Zambelli a reuniões para falar sobre a segurança das urnas eletrônicas. Em uma delas, segundo o hacker, ele recebeu uma proposta do marqueteiro de Bolsonaro, Duda Lima, para fazer um vídeo mostrando supostas fragilidades da urna eletrônica. A ideia era exibir esse material no dia das comemorações do 7 de setembro. O Duda, que é o marqueteiro, ele inicialmente disse que o ideal seria eu participar de uma entrevista com a esquerda e, de forma espontânea, falar sobre as urnas. Era essa a ideia inicial. Falar que as urnas eram... A fragilidade das urnas, isso. Ou seja, a sua proposta... A inicial. Essa foi a proposta inicial. Que não ocorreu porque o meu encontro foi... Eles saíram na mídia e, por esse motivo, eles cancelaram isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da UAB, acredito, e eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Segundo o Delgat, isso seria feito usando um código-fonte falso. Eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas, que eles chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade enganar, como finalidade... colocar dúvidas na eleição. Então, eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja, não seria um código-fonte do TSE? Seria alguma coisa manipulada, fake sua? Exatamente. O hacker também disse que foi levado ao Palácio da Alvorada para tratar desse mesmo tema com o então presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião fora da agenda oficial, no dia 10 de agosto. Ele afirmou que, depois do encontro, Bolsonaro determinou que ele passasse a ter encontros no Ministério da Defesa com militares que faziam parte da Comissão de Transparência das eleições, e que não seria punido por isso, mesmo com a determinação da Justiça, para ele não acessar a internet. A ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época, e com as cautelares que me proibiam de sair à internet e trabalhar, eu visava a esse indulto. Delgatti disse que foi pelo menos cinco vezes ao Ministério da Defesa, e que chegou a ter um encontro com o então ministro, general Paulo Sérgio Nogueira, e que lá orientava os militares que iam ao Tribunal Superior Eleitoral para participar de inspeções dos códigos fonte de urnas eletrônicas. O ministro da Defesa era uma das entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. Falei com o ministro Nogueira, o Paulo Sérgio Nogueira, e também com o pessoal da UTI. A ideia inicial era que eu inspecionasse o código fonte, só que eles explicaram que o código fonte ficava somente no TSE, e apenas servidores do Ministério da Defesa teriam acesso a esse código. Então, eles iam até o TSE e me repassavam o que eles viam, porque eles não tinham acesso à internet, eles não podiam levar uma parte do código, eles acabavam decorando um pedaço do código e me repassando. E nisso, eu dei orientações, exemplo, que a urna, se desligada da tomada e ligada novamente, ela pode ter um algoritmo lá e o algoritmo decidir por ficar normal. Nesse caso, ela fosse manipulada, o peso dela, a mudança de local, as pessoas que votam, a digital delas, porque ela pode reconhecer que a digital é de uma pessoa que está testando a urna e não votando. A CPI, o hacker afirmou que participou da elaboração do relatório feito pelo Ministério da Defesa sobre o sistema eleitoral e entregue ao TSE. Tudo isso que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao TSE. Eu posso dizer hoje que, de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Não tem nada menos e nada mais. Delgatti contou ainda que, em um telefonema com Bolsonaro, intermediado por Zambelli, ele ouviu do então presidente uma proposta para assumir a autoria de um grampo feito por agentes internacionais no telefone do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo que era tão esperado à época do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que, à época, eu era o hacker da Lava Jato. Então, seria difícil a esquerda... A esquerda... Questionar? Sim, questionar essa autoria porque, lá atrás, eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então, a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. E disse que, em troca, eu teria o prometido indulto. E ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu bando prender o juiz. Ele usou essa frase. Delgatti disse que foi nesse mesmo dia que recebeu o pedido da deputada Carla Zambelli para hackear o sistema de justiça e incluir no Banco Nacional de Mandados um mandado de prisão contra Moraes. Sobre essa minuta, esse texto desse mandado de prisão, quem fez? Fui eu. A deputada me enviou um texto pronto. Eu corrigi alguns erros e contextualizei e publiquei a decisão. Mas quem fez o texto foi a deputada. Então, o texto foi feito por ela? Sim. Não, ela me enviou o texto. Quem fez, eu não sei. Não, mas ela me enviou o texto e você fez essa publicação. Sim. Durante o seu depoimento, na parte da manhã desta quinta-feira, Walter Delgatti Neto e o senador Sérgio Moro bateram boca. Delgatti Neto ficou conhecido como hacker da Vaza Jato em 2019, quando invadiu o celular de Moro e vazou mensagens secretas. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas de estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Naraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrante do PT. E ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Pensa escusas, então. Na parte da tarde, após a pausa da sessão para o almoço, Walter Delgatti Neto mudou de postura e após responder às perguntas da base governista pela manhã, ele adotou o silêncio diante das perguntas de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e demais senadores e deputados oposicionistas. Mas, senhor Walter Delgatti, senhor, conhecido pelas suas habilidades, pelo que fez ali invadindo celulares ilegalmente de autoridades, no que foi conhecido como vaza jato, o senhor recebeu alguma vantagem para fazer esse trabalho? A orientação do meu advogado iria ficar em silêncio. O incrível hacker que iria vir aqui dar uma incrível história para poder destruir Messias Jair Bolsonaro, né? Para destruir Jair Messias Bolsonaro. O incrível hacker que de manhã estava todo saltitante, feliz, respondendo a todas as perguntas da esquerda, mas que, de repente, na parte da tarde não responde a ninguém mais da direita. É a famosa testemunha seletiva. Após a sessão desta quinta-feira, a Polícia Federal convocou o hacker para depor novamente nesta sexta. O objetivo da PF é saber de mais detalhes sobre quem foram as pessoas com quem Delgatti conversou quando esteve no Ministério da Defesa, além de esclarecer sobre as acusações que ele fez contra o ex-presidente Bolsonaro, já que ele omitiu essas acusações durante o seu primeiro depoimento.